Gente, eu tô em choque. Eu postei um vídeo hoje agradecendo os 300 e pouquinhos seguidores que eu tenho conseguido hoje, dia 4 de outubro. E agora eu já tô com 2 mil e uns 90 e pouquinhos seguidores. Gente, eu tô muito feliz. Eu não sei o que vai acontecer, porque tipo, eu fiquei famosa do nada quando eu cheguei dois da escola. Ainda na minha voz que ela tava meio ruim, eu voltei mais cedo, porque eu tava tossindo muito. E quando eu fui olhar meu TikTok, eu já tava com 300 e pouquinho. E eu fiquei tipo, meu Deus. E agora, tipo, em menos de 24 horas, eu já tô com mais de 2 mil seguidores. Muito obrigada, gente. Sério, tô muito feliz. A todos os comentários, os que não deram pra responder, me perdoem, mas eu olhei todos. Juro que eu olhei todos. E amanhã vai sair muitos tutoriais. Eu já anotei aqui várias coisas que vocês me pediram e enfim. I live my day as if it was the last Live my day as if there was no past Doing it all night, all summer Doing it the way I wanna Drag my feet along the floor Then I see you, you're walking across the campus Co-professor, studying romances Como um suposto que você... 11 da noite em Maragua, Nicaragua Me gustam os aviões, me gustas tu Me gusta viajar, me gustas tu Me gusta la mañana, me gustas tu Me gusta o vento, me gustas tu Me gusta soñar, me gustas tu Me gusta la mar, me gustas tu Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdue De oração, o meu coração Tchau 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 Tak reálně tohle mi ještě nenapadlo, ale jdeme na to Tak jo, na papíru si obkreslíme kačeny hlavu Takhle Teďka už jenom zjistíme, kde zhruba má oči, což je někde tady A nakreslíme brýle Tak jo, zhruba nějak takhle ještě to doledím a zachlupu samozvu Tak jo, už mám i věc střižený a vypadá to nějak takhle Teď to jenom vygumovat, udělat, přelepit a zachlupu samozvu Tak a tohle je výsledek Reálně to je tak hezký Musíte si to určitě udělat taky Megatop tohle Není místo mýho živřičku Ahojde Máme tu další žádost o obleček Dneska tu máme paní papuče Tak a tady už jsem je teda nakreslila, vybarvila Upřímně nevím, jestli to vypadá jako panda, ale neraším Tady jsem je vystřihla Zezadu jsem popsala pravá a levá Nalepila páskou A dala už jenom nakačku Za mě úplně topovka Vypadá A Vypadá Vypadá Zezadu Vypadá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.